Música Meu filho sofreu um acidente, teve entre a vida e a morte, mas eu coloquei na mão do pai, perdoa todo o sangue do corpo, mas hoje ele tá bom, sabe? Porque hoje que eu tenho a agradecer, não perco a novena, sabe? Então hoje que eu tenho a agradecer, porque hoje meu filho tá melhor do que eu. A única coisa que ele ficou foi só perder uma vista direita, mas graças ao Divino Pai Etel, meu filho está bem, é o que eu tenho a agradecer.